Grand Dead Mania Lembra muito Sonic Olha, dinossauro esquisito, mano Morra, dinossauro, morra Esse ali vai cair? Vai, né, esse pássaro esquisito Morra também Morra também E olha só o que eu consigo fazer, ó Eu consigo segurar na beirada pra subir nos lugares Aqui um esqueletão de dinossauro Background bem interessante também Nossa, e agora o Homem das Cavernas quer me matar também, mano Olha, tem um checkpoint, mano Ah, tem que tomar cuidado com esses bichos, mano Senão eu vou morrer fácil Ali em cima dá pra ver minha vida, né Eu tenho três Olha, uma roda, cara E tem um dinossaurozinho rodando a roda, né Roda, roda Ok, como que eu subo aqui? Aê, eu tinha que apertar pra cima pra segurar na beira Então vamos, cara Tem outra roda lá de fundo, né, no background Seria legal se desse pra ir pros backgrounds, mano Tá ligado? Vai, bicho, morra Olha, tem um bicho aqui, mano Ah, é uma plataforma, tá ligado? Nossa, vem da hora, mano Mais um checkpoint Até onde eu vi, esse jogo não é longo Ele é bem curto Nossa, eu deslizei legal ali, hein Eu morri, morri Mas foi legal Zone 1, Act 1 Então vai, desliza e pula É, eu só devia ter pulado na hora certa Nossa, e isso aqui, mano? Me deixe usar? Como que eu uso isso? Ah, eu tinha que barretar ele Coitado, mano Coitado Bom, eu consegui Dá pra entrar nas casas? Aparentemente não Morra, bicho, morra Na introdução eu dizia que você pode usar o dash Mas eu não estou entendendo o que é dash É quando eu estou deslizando na rampa? Talvez, né? E eu queria saber como que faz pra usar outros personagens, cara Que aparentemente tem outros personagens Aí eu vou morrer fácil de novo, mano Vou morrer muito fácil Ah, eu consegui alguma coisa Não sei pra que vai servir, mas... Ah, ali embaixo eu consigo ver minhas armas Olha que legal Aí, agora eu consegui matar o bicho Agora vamos Nossa, cara, esse jogo é bem interessante, na moral E tem vários checkpoints por fase, tá ligado? Eu me pergunto se tem um limite de vidas E aí eu darei game over depois? Não sei, mano Eu espero que não Sobe aqui, hein? Agora eu tenho que subir por aqui, ó Segura na beira, mano Segura na beira, Mario Roberto, isso aí não é o Mario Mas óbvio que é o Mario, cara Eu subi finalmente, mano Só tem que tomar cuidado com esses pássaros, velho A gente esquece, tá ligado? Que eles descem ali Mas eles estão lá É engraçado que os homens das cavernas também querem me matar, tá ligado? Não é só os bichos O que eu fiz, eu não faço ideia, mano Mas eu devo ter feito alguma coisa Vamos, Mario Neanderthal Você consegue, mano Meio difícil, cara, tá ligado? Subir Porque você tem que pegar no ângulo certinho pra ele segurar na beirada Vem, bicho, vem Vou te matar agora Eu preciso de vida, mano Vou dar game over de novo Game over não, né? Vou morrer de novo Vai, ó Eu fico apertando pra beira Apertando pra cima pra ele segurar na beira Mas muitas vezes ele não segura, tá ligado? Vai, escorrega, desliza Vai Nossa, muito rápido, cara Muito rápido Ah, eu preciso pegar uma boa velocidade Vamos que vamos, cara Radical Nossa, mano Fui longe, hein Fui longe Fui bem longe Ah, consegui um coração Que bom Eu precisava Precisava muito Agora eu acho que eu tenho que subir por ali Exatamente Talvez tenha alguma coisa mais ali pra frente Talvez, mas não vou não Aê, mais um checkpoint Nossa, cara Tem muitos checkpoints Pelo que eu vi O jogo não é muito longo Então... Ah, consegui, ó Eu nem precisava subir por ali Morra Ah, não O cara quer me matar, velho Vai, me leva, pássaro Me leva É um pássaro meio com asas de dragão Algo do tipo O que é você? Ah, mano Eu morri de novo Ah, mas felizmente eu peguei um checkpoint ali atrás Então tá bom Eu acho que não tem vidas, cara O que é muito bom Se tivesse vidas seria muito ruim, tá ligado? Ah, game over Ah, mano Eu não vi esse bicho, velho Vou morrer de novo Me dá uma vida, denosauro Ninguém me dá uma vida, cara Ah, e aqui Como que eu... Ah, eu tenho que subir aqui Cara, eu penso Seria interessante se desse pra entrar nas casas Mas que bom que não dá, tá ligado? Tipo, imagina só Você ter que olhar todas as casas se dá pra entrar E eu tinha certeza que eu ia morrer, hein Cara, minha vida tá no chinelo Eu não quero morrer Ah, felizmente Consegui um coração Isso é bom Essas trepadeiras, cara Dá muito a entender que dá pra subir nelas, tá ligado? Quem joga Mario Com certeza vai querer subir nisso aí, mano Oh, e aqui tá um dragão, mano Eu mato ele, será? Eu não sei, mano Nossa, bicho O dragão tá dormindo, tá ligado? Eu subo na cabeça dele e ele não acorda Mas que sono, bicho Ah, não Eu cheguei no chefe, mano E o chefe é um dragão também O que é que você faz contra mim? Só joga fogo só? Ah, tu é fácil então, mano Tenho que acertar ele e correr É basicamente isso Ah, nossa Mas toda vez que eu acerto ele, ele acerta, mano É isso Toda vez que eu bato nele Ele abaixa a cabeça Aí eu tô mudando Como eu vou passar dele, eu não faço ideia Mas eu vou passar dele Venha, seu dragão Tô esperto contigo agora, hein Ah, eu tenho que esperar ele abaixar a cabeça Pra eu acertar ele É mais seguro Vai, abaixa a cabeça Morra Ah, cara, não é tão difícil não, hein É só tomar cuidado É só tomar cuidado Eu morri de otário E dá pra causar dois danos de uma vez Chegou Dá duas pancadas na cabeça dele E porque o dragão tem uma roda Eu não faço ideia Mas ele morreu Grandad got through Act 1 Parece muito Sonic isso, velho Bedrock Zone 2 Ok, vamos que vamos Nossa, agora esse cara é de bicicleta, mano Nossa, agora O cenário mudou Nossa, bem da hora, mano Gostei muito do jogo Vou jogar até o final Mas pelo que eu vi Não é um jogo longo, mano Infelizmente Então rapidão você acaba ele, tá ligado Deve ter umas duas ou três fases Alguma coisa assim Agora as casas estão tudo com a porta fechada, tá ligado Pra eu não entrar Alberto, mas antes você já não podia entrar Eu sei, cara Mas não faz sentido Ah, eu apertei pra cima Eu falei, cara É um pouco complicado segurar na beia Aí, agora subi Na hora que eu conseguir Finalmente o bicho me atacou Cara, como que eu vou passar assim? Ó, consegui matar o filho da mãe Finalmente Nossa, na hora que eu subo O cara já vem, mano Não tenho nem chance, tá ligado E o cara tava com a pistola, né Tipo, nem faz sentido Nem existia pistola nessa época, mano Também não existia dinossauro Mas eles tão aí Fazer o que, né Vai, segura Ah, mano Eu aperto pra segurar, tá ligado É muito complicado Você aperta pra cima Mas nem sempre ele segura na beira Na quina Ah, mas que bom que Eu consigo passar pelo lado Ó, eu não preciso subir ali Aqui eu preciso Ah, mano Eu não vejo os bichos, mano E eu não vi que eu tinha pulado ali Mas segura Nossa, eu vou morrer agora Vou morrer Ah, não Ah, consegui Consegui, consegui, consegui Ah, velho Difícil É difícil, mano E eu tenho que tomar cuidado Pra eu não perder minha carona Tá ligado Senão eu morro Ah, que eu consigo passar por aqui Agora vai vir um pássaro maldito Mais um pássaro maldito Ah, não Eu preciso segurar Sobe, sobe Nossa, será que eu tinha que ir no barco? Eu acho que não, mano Uh, felizmente Eu não precisava do barco, não Oi, eu acho que é o final, hein Ah, eu sabia que esses espinhos iriam me causar dano, cara Nossa, eu tô com pouca vida E eu não peguei checkpoint, mano Eu tô com medo de dar game over, mano Eu não quero dar game over Mas tomar cuidado pra não morrer com o bicho, né O bicho mais fácil é o morro Não, e aqui eu não faço ideia, hein Eu pulei, mano Ufa, felizmente eu não preciso começar a dar jangada novamente, mano Ele salva na hora que você muda de lugar É complicado que nesse jogo não tenha aquele sistema de tipo Você corre um pouquinho, pega velocidade e consegue pular mais alto Aqui não, aqui você tem que apertar pra segurar na beira dos lugares O que é bem mais complicado Se funcionasse bem, seria ótimo, cara Mas não funciona Você tem que estar no ângulo certinho pra conseguir segurar Ok, cara? Não tem outra senão dar um pulo cego aqui, ó Cara, não põe a gente pra dar um pulo cego Põe qualquer coisa, tá ligado? Mas... Ah, e não tem chefe dessa vez, ó A gente apenas passou E é isso Ok, ele falou obrigado por jogar essa demo de 2018 E essa é apenas uma fração do que está por vir Ok, então... Aparentemente depois eu vou poder usar esses outros personagens ali Mas aparentemente esse é o fim Ah, mano, mas que triste Eu queria jogar mais Eu posso usar outro personagem agora? Talvez sim, talvez não Deixa eu vir em Try Options Vamos ver em Extra, ver o que é que tem Aparentemente nada interessante Time Trials O que seria isso? Não tá disponível ainda Ok, infelizmente isso é tudo do jogo Espero que um dia ele possa ser completado E tenha mais fases e tudo mais Mas até lá, isso é tudo Mas o jogo é de 2018 Então... Tão demorando, hein, cara? Quatro anos e nada? Mas enfim, espero de verdade que você tenha curtido este vídeo Muito obrigado E tchau E tchau!